Música Olá galera, Léo Boica Hoje eu estou aqui com o Vinicius Um aprendiz No vídeo de hoje nós iremos te ensinar como se defender de socos Beleza? Vai ser várias variações de socos E nós vamos te ensinar passo a passo A como se defender na luta de rua Beleza? Vamos pro vídeo Osso! Eu vou passar os socos que são mais comuns Que é mais os socos passando lateralmente E os socos mais diretos Beleza? Diretamente no rosto do oponente Então eu vou passar os socos mais... Como é? Como se a pessoa briga sem noção A pessoa briga com raiva Com socos descontrolados, sem ser cadenciados Então eu vou te mostrar como se defender na rua, beleza? Música Protejo bem a minha cabeça Para o soco não chegar a acertar Eu tranco bem Aí quando ele vou me passar com outro soco Ou já firme bem os meus braços Assim eu posso fazer tanta coisa quanto o goelhada Ou posso passar a cotovelada nele Então agora vamos fazer rápido aqui Para vocês entenderem como é que ele vai dar Eu sou passando aqui Passando o outro, dando a cotovelada nele Ó, vou botar aqui e vai ali Tum, tum, tum Entenderam? Então eu vou fazer mais uma vez aqui Mais rápido para vocês entenderem como é Fica mais assim na frente Tá, porque ele vai passar mais... Tum, tum, tum Entenderam? Agora eu vou explicar a vocês como se defender dos socos mais diretos O que é socos mais diretos? Não, eu quero falar Socos diretos Porque eu estou aqui Eu não vou passar Eu vou dar socos mais diretos Com o mau gosto do meu oponente, beleza? Então ele está aqui na guarda B Ele vai vir com socos diretos para a minha direção E a melhor defesa que eu tenho É de fechar a minha guarda aqui na frente, ó Fechei Fecha a tua guarda Fecha Ó, se eu for em direção ao outro dele Com a ele com a guarda fechada Eu nunca vou acertar o outro dele, ó Sempre vai... Os socos vão passar Eu nunca vou acertar, beleza? Então ele vai estar aqui na guarda dele Ele vai vir com socos diretos E eu vou me defender Fechando a minha guarda aqui na frente, vem Ó Vou sempre fechando a minha guarda Entendeu? Assim eu me possibilito Ter a chance de chutar embaixo Ou chutar Em cima Qualquer lugar que eu quiser Então quando ele vir com soco dele direto Pum, 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 pum A gente Beleza? Posso acertar o desenvolvante Para neutralizar o meu oponente Então galera, agora para finalizar Esse vídeo aí de defesa contra socos Nós vamos fazer a última variação aqui Do soco passando Ele estaria aqui na base dele Fica uma base Vai ser o seguinte Ele vai passar o soco dele passando O mais rápido possível Vamos agora passar rápido, devagar Eu vou fazer Apenas me agachar Ele vai passar o soco possível Eu vou ter um reflexo mais rápido do que ele Na hora que ele passar Passou Posso dar soco Beleza? Neutralizando ele Então eu tenho que ter raspado Eu estou lutando aqui com ele Ele vai passar o soco dele mais rápido Que ele conseguir Beleza? E eu tenho que ter extinto Lembrando que você tem que ter extinto De lutador Beleza? Olha bem nos olhos Para tentar prever O que o teu oponente vai fazer Beleza? Qual seria o movimento dele Então eu vou voltar com ele aqui E ele vai passar o soco dele O mais rápido possível Beleza? Eu posso neutralizá-lo Assim sendo mais rápido E com essa esquiva Bem show Beleza? Foi as melhores defesas Que eu achei aí Que pode te ajudar Beleza? Tanto se defender na rua Em qualquer lugar seja Aguardem aí a edição De novos vídeos Beleza? De... Tanto quanto defesa Quanto golpes Contra golpes Rasteiras Beleza? Tutoriais De golpes do Boica Beleza? Então tamo junto Os... Música 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 Música